grupo top sons, Fabrício boa tarde, apresento o STR MUTEK modelo Estou usando ele com duas torres da LEMUTEK como frontal e duas caixas JVC como sunhout O SUB já é conhecido da Onkyo de 10 polegadas e nessa configuração eu tive uma qualidade de som muito boa, esse receiver aqui eu adquiri com a ajuda do Fabrício com as dicas do Fabrício é um receiver completo, completo de conexões, não deixa a desejar em nada, não tem HDMI que dá defeito, em RCA e saída ótica, entrada ótica ele é completo e saída para caixa também, o SUB né, é o SUB de 10, o SUB ativo da Onkyo, marca premium, o receiver não tem nenhum problema aparente, 100% operante ao grau na época, essa era a potência anunciada pela Sony né, em 2005, essas caixas aqui eu comprei do Aderson né, meu amigo aí de negócio, super conservada, agradeço ele aí, um abraço Aderson E ficou numa configuração bacana mesmo, estou usando o tablet aqui né, só para vocês dar uma curtida aí, esse receiver ainda falta o controle né, não tem o controle remoto ainda, o painel não dá para ver aqui, mas o painel tá, tá bem vivo mesmo, o sistema de LED dele né, é um aparelho que realmente me atendeu, o que eu precisava né, essa é a apresentação do meu receiver, com as torres MUTEC e as caixas JVC que já são conhecidas aí do canal do Fabrício, esse receiver é um receiver do ano de 2005, até o que me consta era o topo de linha da época, e eu vou ficando por aqui, essa é uma apresentação com ele funcionando, mas eu pretendo fazer uma apresentação das funções do receiver, sem as caixas, para estar detalhando tudo, todo o funcionamento.